Mais uma prefeitura foi tomada por ativistas pró-rússia na Ucrânia. Os militares do país estão em alerta máximo para possíveis ataques. As forças armadas da Ucrânia estão em alerta militar máximo em caso de uma invasão russa. Foi o que disse o presidente interino do país nesta quarta-feira, reiterando preocupações sobre a grande presença de tropas russas perto da fronteira. Os manifestantes pró-rússia quebraram as janelas de vidro do edifício e lançaram bombas e objetos contra a fachada da sede do governo regional de Luhansk, no sudeste da Ucrânia, na noite de ontem. A Rússia afirma que não tem planos para invadir o leste da Ucrânia após ter anexado a península da Crimea em março. Mas as declarações de Turk-9 deixaram claro que o governo pró-ocidente de Kiev não vê razão para diminuir o alerta de suas forças. Kiev acusa Moscou de orquestrar uma revolta armada de separatistas que falam russo no leste da Ucrânia. O Conselho da Europa diz que uma nova Constituição aceitável para todos os eleitores ucranianos pode acabar com a interferência externa dos separatistas que ameaçam dividir o país antes das eleições. O secretário-geral, Torbjorn Jagland, disse que isso é extremamente importante a fim de evitar a interferência e que a Ucrânia é capaz de unir as pessoas por trás de uma Constituição que todos podem aceitar. Isso se dá através da eleição de um presidente de uma forma justa e livre, que vai acontecer agora e vai ter um parlamento que é representativo para todo o país. O Conselho da Assembleia Parlamentar da Europa manteve conversas com o governo de Kiev nesta quarta-feira, antes das eleições presidenciais fixadas para 25 de maio. O Papa Francisco nomeou uma comissão para combater o abuso sexual de crianças por padres. Veja essa e outras informações no Giro Internacional de Notícias. A primeira-dama do Iraque, Herô Ibrahim Ahmed, esposa do presidente do Iraque, Jalal Talabani, juntou-se aos eleitores em um posto de votação em Kirkuk, na primeira eleição nacional do Iraque, desde que as forças norte-americanas se retiraram em 2011. O primeiro-ministro, Nuri Al-Malik, tenta um terceiro mandato em meio à crescente violência. Uma comissão nomeada pelo Papa Francisco para aconselhá-lo sobre a política de abuso sexual vai se reunir nesta quinta-feira para agir com urgência para proteger as crianças vítimas de abuso. O Papa nomeou a comissão, formada por leigos e sacerdotes, e inclui uma vítima no início deste ano. O painel de oito pessoas tem a tarefa de chegar a uma política para proteger as crianças, treinar pessoal e manter agressores fora do clero. Em fevereiro deste ano, as Nações Unidas acusaram o Vaticano de sistematicamente fazer vista grossa há décadas sobre abuso sexual de crianças por padres e exigiu que os sacerdotes sejam imediatamente desligados e entregues à justiça. A greve do metrô de Londres continua agora com o trens funcionando de forma reduzida. Os funcionários do metrô londrino iniciaram na segunda-feira à noite uma paralisação de 48 horas que pretende denunciar o fim de 960 postos de trabalho nos guichês das estações, assim como a queda no nível de segurança que as demissões provocariam. Com o funcionamento parcial, as plataformas ficaram lotadas. Esta usuária do metrô diz que normalmente o trajeto é feito em uma hora, mas com a greve ela vai demorar duas horas e meia para chegar, mas tem que ir em frente, não tem opção. As alternativas foram ônibus e bicicleta. A chanceler alemã Angela Merkel, ao lado do primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, disse que as principais potências industriais do mundo estarão juntas nas sanções contra a Rússia, apesar da ameaça de Moscou para retaliar contra empresas de energia estrangeiras. Merkel disse que está fazendo de tudo e tem a impressão de que o governo ucraniano e outros estão tentando contribuir para isso e espera que consigam. A Abe, que começou na quarta-feira uma semana de viagem pela Europa, disse que o diálogo contínuo com a Rússia também foi importante e que, como G7, tem que estar unido e continuar falando com a Rússia. Disse ainda que é preciso tentar resolver esta situação o mais rapidamente possível para que as pessoas na Ucrânia possam retornar ao seu cotidiano pacífico. Mais um caso de racismo no esporte, dessa vez com uma punição exemplar. O dono do time Los Angeles Clippers, Donald Sterling, foi banido da Liga de Basquete dos Estados Unidos, a NBA. Sterling é acusado de racismo. Há alguns dias, um site de notícias divulgou uma conversa em que ele critica uma foto da namorada ao lado do ex-jogador Magic Johnson. Na gravação, Sterling ainda diz que não gosta de negros na plateia do time dele. O comissário nacional da NBA, Adam Silver, anunciou hoje que Sterling não vai mais poder frequentar os jogos, visitar as instalações dos Clippers e nem participar de nenhum negócio que envolva o time. O empresário ainda foi punido com uma multa de 2 milhões e meio de dólares. O ex-jogador de basquete Magic Johnson, que estava na foto criticada por Sterling, afirmou que não há espaço para o racismo e a discriminação e que vai lutar até a morte pelas minorias. O comentário de Donald Sterling causou indignação dos próprios jogadores dos Clippers. No último domingo, eles entraram em quadra com os uniformes do avesso para esconder a logomarca do time. Agora são 7 horas e 23 minutos e a seguir, no Pará, um pedaço de foguete foi encontrado. Artefato é parte da fuselagem de foguete europeu.